E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, porém, quem vai participar desse vídeo comigo, eu não sei se tá tão de boa assim, que no caso, mano, é aqui a princesa e a Maria Eugênia, tá ligado? Galera, vídeo de hoje, mano, o negócio vai ser o seguinte, vocês aí, vocês têm medo de andar de moto grande? Vocês estão acostumados a andar de moto grande? Nunca andou muito assim? Não. Mas já andaram. Já andaram uma vez na minha vida toda, sério mesmo. Então, o negócio hoje vai ser o seguinte, a CB1000, essa CB1000 aqui, é a minha moto nova do canal, que a cada um milhão de inscritos tem uma moto nova aqui, ela entrou em 12 milhões de inscritos e ela acabou de sofrer algumas modificações, a gente trocou o escape e o meu mecânico, que é o melhor do Brasil, mexeu no motor dela escondido de mim. Então, ela tá um pouco forte, tá ligado? E como elas não estão acostumadas a andar de moto, eu quero fazer o seguinte vídeo, né, mano? Eu quero levá-las pra dar um rolê comigo, pra ver o que elas vão achar. Vocês já têm uma noção, mais ou menos, vocês vão passar medo, não vai? Eu vou tranquilo. Você vai tranquilo? Eu passo 750, eu acho. Ah, tá louco! É, porque 150 pega em segunda, né? Tem mais quatro. Você vai primeiro, tá? Você vai primeiro. Elas não esperavam, né, isso, né? Mas eu não tô nem perguntando, tá? Tá. A moto, tipo, sei lá, né, vou pegar quantos em primeira, Eduardo, essa moto? Um 110, mais. 120. 120 em primeira? Em primeira, né, mano? Só que eu não posso fazer isso, senão ela vai virar três mortais com nós. Marinha, deixa eu sair no meu lugar também, duas vezes, ok? Não. Ah lá, galera, tô falando, mano, já tão começando a sentir o demo. Tá dando pra trás, cara, né? A motoca aqui é brava, véi. E, tipo, assim, passou por várias mudanças dela, tá ligado? O Paulinho fez um remap, trocamos um escape. O Eduardo ainda nem andou, só andou na garupa e sentiu o pancadão dela. Meu, eu sou acostumado, fiquei com medo, imagina ela assim. Então, mas eu vou tranquilinho com ela, sabe por quê? Porque eu ainda não peguei as moral da moto assim, né, mano? Então, vamos com todo o cuidado aí do mundo. Vocês querem atirar no Pokém que vai primeiro? Não, vai primeiro. As Paulista vai andar de CB1000 hoje, mano. A tristeza, a tristeza. Tá bom. Vou fazer o seguinte. Ela também tá bom. Quem tá com mais medo aqui pela gente é a princesa. Eu também acho. Então a princesa vai primeiro. Não! Vai! Não acha, Maria? É, eu vou lá. Primeiro? Tenho. Ó, fazer o seguinte. Liga aí, Eduardo. Liga a moto aí, Eduardo, pra ela ter o jeito que é o barulho, tá ligado? Vou ligar a moto, vou tirar o moço da jala. Liga a moto aí, mano. Ele tá bem, velho. Moleque, cabelo tá voando pra todo lado. Vamos se preparar aqui pra sair. Já vai deixando o like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal também. Deixa o sininho ativado pra você não perder nenhum vídeo. E também me segue lá no Instagram. Eu ando postando muita coisa por lá. Logo, logo, mano, vai ter um surteio muito pancada lá no meu Instagram, tá ligado? E de repente, mano, vocês vão gostar. E também, segue a galera aqui, ó. Segue a princesa, segue a Maria, segue o Duardão ali. Moleque, partiu acelerar de CB1000 com as minhas amigas na garupa. Bora! Já tamo na rua. E aí, tá tudo certo aí? Por enquanto tá de bom. Esse é o ronco. Deu um pulinho, assustou? Mano, vamos ver o que ela vai achar da CB1000 2020, tá ligado? Vamos ver se ela vai ficar com medo, sim. Não, mate, não, mate. Ai, é sério, para. Para, por favor. Calma, calma. Eu sou muito magra, você não vai voar da moto, mano. Oi? Eu sou muito magra, eu vou voar. Não, é só segurar que não voa, não. Mano, mas é muito forte. Ai, não, mate. Não, mate, é sério, mais um parado. Pode não, pera, cara. Calma ou não? O coração tá acelerando. Mano, ela tá com muito medo, velho. O cachorrinho na janela aqui só tá observando. Cê é louco? E aí, princesa, o que cê tá achando? Tô com medo. Expressa a sua opinião para a galera aí. A galera tá te ouvindo. Ô, galera, a galera é muito forte. Parece que o corpo vai sair da moto. Parece muito. Mano, a moto tá muito forte, galera. Tá muito forte mesmo, mano. Tá ligado? Eu juro. Eu quero ver a cara dela aqui descendo essa moto aqui, moleque. Aqui descendo essa moto aqui. Olha o jeito que ela tá segurando forte aqui, velho. Caraca, a moto tá muito ignorante, velho. Ai, nossa, senhora. Ô, Mike. Mike, para, Mike. Não, 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 não. É sério. Por favor, Mike. Ei? Ô, Mike, não. Ô, rapaziada, que loucura. Mano, será que ela aprovou o rolê? Ô, Mike, eu não vou aguentar segurar a Mike, é sério. Oi? É só segurar firme na barriguinha do semi-gordo. Vai sair da moto. Você é louco? Nossa, esse bagunho tá nervoso, mano. Mike, para! Ô, Mike, não. Chega. Chega, chega, Mike. Chega, eu tô com medo, Mike. Bom, rapaziada. Vamos ver mais da boa agora, porque eu quero ver a cara dela. Ei. Não, não, relaxa, relaxa. Tá bom, é sério. Relaxa, não, não, relaxa, relaxa. Afasta um pouquinho pra galera ver sua cara. Não vou acelerar, não. Tá. Fala aí. O que você tá achando? Você achou que a moto era forte desse jeito? Mano, é muito forte, galera. É muito forte. Não dá. Não dá. Parece que o meu corpo vai sair da moto. Parece que vai voar, né? Parece que vai sair de verdade. Parece que não vai dar a pressão segurando ele. Parece que eu vou voar. Então segura. Não, não, não. Ô, Mike, não. Ô, Mike, não. Ô, Mike, não. Ô, Mike, não. Você é louco? Esse rolo tá demais, cachorro. Ô, Mike, eu vou cair. Ô, Mike, eu vou cair, Mike. Nossa senhora. A motocra tá muito louca, mano. Ô, Mike, por favor, tá bom. Mas é o seguinte, vamos voltar lá agora, mano. Para nós ver a cara da Maria na hora que ela andar. A melhor parte vai ser na hora que a princesa começar a falar como que foi o rolê. Tá ligado? Eu vou descer da moto. O quê? Se você ficar correndo assim no próximo farol que você parar, eu vou descer. Ei. É sério, Mike. Eu fico com muito medo. Não, agora já foi. Sabe o que vai ficar com medo agora? Você tem que ver que eu sou muito magrinha, eu vou voar daqui. A Maria, na hora que você contar como que foi, eu quero ver a cara dela. Ai, ai, ai. Bom, cheio da moralzinha aqui, né, mano? Que esticadinha monstra, hein? Cê é louco. Cê é doido, fi. E aí, o que você achou, princesa? Ela tá de cabelo. Nossa, mano. Ô, gente, não dá. Mano, não dá. Eu tô falando sério. Eu tinha certeza que meu corpo ia sair da moto. Mano, eu pegava... Sua barriga tá arranhada? Deixa eu ver. Não, acho que não. Mano, eu pegava ele assim, ó, apertado. Eu segurava assim, porque eu tinha certeza que eu ia sair da moto. Você vai ver a pressão. Você vai ver a pressão. Cê vai ver. A cara dela. Lembra o que eu falei? Ai, meu Deus. Vai, cê ficou me zoando. E ela tá falando... Você vai de leve comigo. E ela tá sendo espontânea, tá? Cê vai de leve comigo, tá bom? Não, tranquilo. A moto é leve, senhora, viu? Tanto que ela sai empinando sozinha. Farsa. Ele empinou a moto? Filha, eu não vi nada. Quem disse que eu abri o olho? Você não empina essa moto. Eu só sentia só, minha filha. Eu tinha certeza que o meu corpo ia sair voando daquela moto. Eu falei, meu amor de Deus, Mike. Eu sou um droga. Eu ia voar. Relaxa, relaxa. Não vou parar mais nada não. Vai dar tudo certo. Mike, você se sai a pé. Vai dar tudo certo não. Cê bem, meus honros, eu tô aqui esperando. Bora pro jet. Bora pro jet. Vou preparar aqui de novo as câmeras. Partiu, mano. Já deixa o dedão no like. Se inscreve no canal. Mano, galera, merece like, por favor, mano. Merece like, porque eu quase fiquei pra trás, entendeu? Quase, amiga. Ai, fodeu. Corra. Galera, me desce bem de sorte, tá bom? Você vai ver o ensageiro aí, por favor. Foi um prazer. E aí, Maria, tá pronta? Ai, fodeu. Ai, fodeu. A minha boca tá até seca. O que que cê falou? A minha boca tá até seca. Secou a boca aí? Não. Cavalo louco aqui, cuidado aí, tem que segurar firme. Tô até chorando. Tá aprovado, será? Tô maluco. Salve. Mas cê tá indo, eu acho que cê tá com menos medo do que a princesa, hein? Menos? Eu acho que cê tá. Acho que cê tá com menos medo, viu? Tô até chorando. Porque a princesa, nossa, ela gritou na garupa de medo, velho. Eu não sei se eu peguei muito pesado com ela. É, então deve ser por isso. Hã? Você vai devagar, hein? Então, a rua tá livre aqui, né? Não, mãe. A rua tá livrezinha, cê viu? Hã? Não. Não faz isso. Tá com medo mesmo, mano. Mano, qual que pode ter tanto medo assim? É tão legal. Segura. Rapaz, cê é louco, mano. Tô ficando sem ar. Sem ar? Ah, acho que cê sobrevive sim, pô. Rolêzinho suave. Mano, o ronco da moto tá muito bonito. Cê é louco, tio. Tá muito top o roncão da CB1000, galera. Tá muito foda o ronco, mano. Cê é doido, cachorro. Cê é doido, cê é doido, é? Cê tá maluco, moço? Posso acelerar? Ah! Nossa senhora! Mano, esticadinha? Tem que ir na boca! É o que, Maria? Caralho! Eu tô chorando. Maria já perdeu até a saliva da boca aqui, rapaziada. Já secou já. Tem saliva mais? Ui? Não tem saliva mais, né? Não! Cê é, moleque! E a gasolina tá indo embora com esses cordigirinho. Perdeu logo dois palitos de gasolina. Cê é o leu. Nossa, Maria! Agora é a hora, hein, Maria? Não! Agora é a hora. Aí, o controle de tração segurou a motoca, mano. Eu não vou desligar, mano. Tá subindo muito, galera. Tá ligado? Tô subindo muito, mano. Tá ignorante, mano. Você vê, meu, zona tá ignorante, rapaziada. Sério mesmo, mano. Não, para que você vá, tá bom. Tá muito ignorante, mano. Ah! Não, para que você vá! Aí, ó. Agora vai cagar nas calças. Moleque do céu! Tá absurda a moto, velho! Cê é louco? Tá pega! Eita, pega! E aí, Maria! Aprovado? Aprove! Você top pra São Paulo, na garupa? Não, não sei. Você tem as morais de ir pra São Paulo, na garupa, Gui? Acho que eu tenho. Se você for mais devagar. É, moleque. Mano, você vê, meu, zona. Ignorante, velho. Mas é o seguinte, vamos voltar lá pra casa agora. Pra nós ver a cara dela, mano. Vamos, vamos, vamos. Minha cara fica acelerada. Voltamos. Maria, e aí? E aí? E aí que dá vontade de matar o Mike. Não dá? Hã? Eu fico com medo, Mike. Ah, eu acho que sim, mas eu acho que você ficou com mais medo, sabia? Nossa, sim. Eu acho que é a princesa mais medrosa, hein, mano? Eu morro de medo de morte. Hã? O negócio é o seguinte, velho. Deixa eu tirar aqui esse capacete que minha cabeça tá cozinhando, tá ligado? Tô parecendo um astronauta, né? Ele foi na avenida. Vocês tão vendo? Mano, que raiva. Amiga, então eu achei que eu ia cair da moto. Porque a moto dava uns pulinhos assim, ó. Eu ia pra trás assim, ó. Não parece que o corpo vai ficar pra trás? Vai. Mas e aí, tá aprovado a moto braba? A moto é um monstro, não é uma moto. Não é uma moto, né? Olha a cara dela, mano. Olha a gente cansando a moto. Você tá achando que ela não passou medo. Eu acho que ela, tipo assim, acho que ela guardou um pouco medo pra ela, hein? Eu acho que ela passou medo, sim. Eu vou ver no vídeo. É, vocês vão achar que não é um... Ah, mas, mano, um bagulho. Meu filho, é só quando você montar uma dessas aqui na garupa que você vai ver, tá? Modificada ainda. Tá aprovado? Tá aprovado. Olha o talento do cabelo aí agora. Porque, mano, olha o que virou, mano. E bom, rapaziada, deixa aí pra mim nos comentários, você teria coragem? O que você ia achar de dar um rolê na minha garupa, mano? Vocês acham que é medo? Vocês acham que elas aumentam um pouco a história aqui? Deixa aí nos comentários, tá ligado? Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui. Amanhã eu tô de volta. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando o canal. Não esquece de se inscrever. Rumo a 13 milhões de inscritos. Estamos chegando. E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E... Ui! Tchau, tchau, tchau E aí